Fala galera nerd, aqui é o Nerd Magrelo, tô de volta aqui com Overwatch no canal, e hoje eu vou disputar uma partida aqui na torre Lidyang, Mercado Noturno. Eu vou jogar com a Tracer a princípio, depois qualquer coisa eu mudo se ficar muito difícil, então sem enrolação, vamos lá! Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, partiu! Vamos lá, vamos lá, tô com a Tracer aqui como eu falei, torre Lidyang, tem que controlar o ponto ali, duas rodadas, a equipe adversária já tá ali já, vamos tentar acertar eles aqui, vou pegar uma cura aqui rapidinho, sai pra lá, sai pra lá! Ah, maldito, morra! Venha, cowboy, venha, cowboy! A Phara aqui tá ali, ó, gosto muito de jogar com a Phara. Sai, 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 sai! Ah, me pegaram, beleza. Não jogo muito bem com a Tracer, mas vou tentar quebrar o galho, qualquer coisa eu mudo. Vamos tentar de novo, vamos lá! Tô chegando, tô chegando. Lobby e McCree. Os caras tão ali já, ó, sai, sai, sai! O Reaper ali é terrível de matar, ele mata a Tracer muito fácil. Ah, vai me pegar de novo, não vai dar não. Não tem no tempo, volta a energia, não se esqueçam disso. Sai, sai! Voou, 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 pra cima, pra cima! Pega ela, pega ela, pega ela! Tá quase, tá quase, tá quase! Ali, ali! Ai, caramba, quase! Ai, fugiu, fugiu, fugiu. Vamos atrás dela. Ali, ali! Ih, ela se curou, por favor, deu. Voltei no tempo aqui, pra curar. Voltou no tempo, voltou a energia, beleza? Vou ajudar minha equipe aqui, capturar o ponto. Beleza, o ponto é nosso. Caramba, sai, 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 sai! Oh, cacete, toma! Não acertei ninguém, tudo bem? Tem um caralho no canto, ó. Ai, porra, perdemos o objetivo de novo, caramba, mano. Sai, 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 sai! Meu, tá disputado pra caramba essa, meu! Onde é isso? Lasqueira, meu! Vem, fara, vem, 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 vem! Oh, filha da puta, me matou! Tudo bem, vamos dar de herói, vamos dar de herói! Vou tentar com a fara? Ah, vou tentar com a fara, vai! Sei lá, vamos ver se dá certo. Eu protegerei os inocentes. Tentar ajudar a equipe, que que tá treta. Nossa equipe tá controlando o objetivo, por enquanto. Pode prenervar, Nudo! Ah, caramba! Ô, Reaper, vê! Não, não pegou! Sai, sai! Ah, pô, de novo, Reaper! Puta que pariu, esse cara é foda, mano. Especial do cara, mano. Especial do cara, mata muito. O objetivo falhou. Tranquilo. Até que tá equilibrada. A equipe adversária ganhou. Vou mudar de herói aqui, rapidinho. Vou com a Widowmaker. Vamos ver se... Não, 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 melhor. Eu vou ir com a Diva. Vou pegar a Diva ali, ó. Pegar a Diva. De repente ajuda melhor a equipe. Vamos lá. De novo, é controlar o objetivo. Segura, sai na frente! Não dá pra passar aqui, não. De repente dá pra equilibrar melhor a equipe. Vamos lá, vem com o papai, vem com o papai. Tem um monte de cara ali. Segura essa! Toma na cara! Toma na cara! Defesa, defesa. O objetivo está a atingir um pouquinho ali, mano. Tudo bem, não tem problema. Peguei um, maravilha. Tem uma cura aqui. Ó, tem um luxo no meu time. Beleza, ele cura a gente. Vamos lá, gente. Vamos pegar o objetivo. Beleza, sai, 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 sai. Vai pra lá. Beleza, estamos controlando. Vamos ficar esperto aqui atrás. É tenso o bagulho, é tenso. Estamos perdendo. Está 1x0 pra eles. Vai pra lá, Diacho! Vai pra lá! Morra, maldito! Morreu. Tem um ali ainda, hein. Tem um ali. Papai, vem com o papai. Segura a luz. Ih, Bastion, fudeu. Ah, defesa, defesa. Maravilha. Pegaram ele. Acho que foi o Hanzo ali. Vem na bunda, vem na bunda. Caramba, sai, 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 sai. Pega aí. O Lito não tem chance contra a Diva. Não adianta. Não tem chance. Ele não morreu, mas... Estava quase. Defesa, defesa. Tô, tô... Tomei a vida aqui, já, hein. Tomei a vida. Diva contra a Diva. Segura. Ah, maldito! Ah, caramba. Vamos acabar morrendo. Peguei essa fara aqui. Mano, tem que pegar uma cura aqui, senão fudeu. Ah, sai, 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 sai. É, boa. Opa, ganhamos, hein. Ganhamos essa, hein. Olha lá, hein. Olha lá. Beleza. O objetivo é segurado. Maravilha. Agora é o desempate. Rodada 3. Vou continuar com a Diva aqui. Joguei bem com a Diva. Ajudei o time. Então vou continuar com ela. Vamos lá. Desempate agora, hein. Foi. Vamos lá, vamos lá, time. Vamos lá. Caramba, é pra controlar aqui no base. Isso aqui é treta. Esse mapa aqui é treta. O pessoal já tá ali, ó, atacando. Ó, destruíram o meu mecha, mas tudo bem. Essa metralhadora aqui dela é muito útil. Tentar ficar vivo. Ó, Diva contra Diva. Sem mecha, olha. As duas. Ai, caramba. Sai, 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 sai. Ai, caramba, vai matar. Opa, ei, chamei. Maravilha. Agora eu vou mostrar como se faz. Beleza, vamos manter o controle aqui. Ih, lá vem o Rei Arguson. O que deu? Ah, maldito. Me espremeu aqui, ó. Sai, sai. Morra, maldito. Ah, tá fofoado. Ah, não, não, não. Ah, morreu. Maravilha. Vou fugir, que senão eu vou morrer. Cura, cura. Preciso de cura. Ali tem uma, tem uma. Ah, ganhamos. Maravilha. Beleza, pessoal. Ganhamos a partida. Maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, tchau. Tchau, tchau.